Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de que? Foda-se, 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 foda-se. Hoje o assunto aqui é treta. Treta, que é o que mais tem nessa internet, aliás é o que mais tem na vida, né? Hoje é gente pra gostar de treta, gente, eu queria saber o que que leva uma pessoa a gostar de treta. Porque, assim, gostar de saber das fofocas, isso todo mundo gosta, né? Eu acho natural, né? Eu sou uma geminiana nata. Presto atenção, assim, em tudo. Eu escuto todo mundo. Eu gosto sempre de escutar os dois lados, né? Porque eu acho que tudo na vida tem dois lados. E eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto de expressar a minha opinião, mas, assim... A minha opinião quase sempre também tem, assim... Dois lados. Isso é que é geminiana, né? Não é que tem, assim... Que as pessoas costumam dizer que geminiano tem duas caras, né? Não, o geminiano não tem duas caras. O geminiano, ele sabe olhar pra um lado e sabe olhar pro outro, sabe? Dizem que todo mundo é treteiro, né? Pô, que treteira que eu seria? Eu seria treteira do amor. Se é pra gente inventar fofoca, que a gente invente alguma coisa que não atinja a imagem de ninguém. Que a gente não fale de alguém pra poder... Sei lá, né? Mas, infelizmente, treta é aquilo que a gente faz justamente visando alguma coisa ali, né? Então, assim, começam as coisas, né? E por aí vai. E por que eu resolvi fazer de treta hoje? Porque, assim, sinceramente... É... Eu gosto muito de saber de tudo que acontece. Mas eu não sou, assim, tão ligada. Por falta de tempo mesmo, né? Nas tretas da internet, né? Eu sou ligada na Ju, né? Na Ju Nogueira, que sempre conta ali os bafos e tal. Mas também não assisto, assim... Ah, nossa, assisto todo dia? Não, não assisto, gente. Eu não entro nem no YouTube todo dia. É... Quem entra mais é o Klaus mesmo. O Klaus vive stalkeando todo mundo. E pelo Klaus eu acabo sabendo das coisas, né? Lógico, na hora de dormir ele sempre comenta... Ih, passou isso assim na Ju e tal. Pô, mentira e tal. Então, assim, pra eu ficar no YouTube eu tenho que estar, assim, com o tempo livre. Que é uma coisa que sempre me falta. E quem me acompanha aí, essa semana, eu só postei um dia no blog, né? Falando dessa minha rotina, assim, recente, né? Que eu tô com a minha mãe adoentada. Então, assim, eu tô indo todo dia pra casa dela. Mas, foda-se, ninguém tem nada a ver com isso, né? É... Eu sei, gente. E... Mas... É... Eu falei sobre isso porque só não tenho tido tempo de ver nada que está acontecendo por aí. E, de repente, me vi dentro de uma treta, né? Não me vi pessoa, né? É... Ninguém falou da Simone, lógico, né? Quem é Simone, minha gente? Na fila do pão. Mas eu não gosto de entrar em treta, gente, sabe? Teve gente mandando print de stories. Teve gente mandando mensagem. Teve gente... E, assim... Ah, você não vai falar nada? Sabe? Eu acho que, assim... Gente, ninguém falou de mim. Mesmo que falasse, foda-se. Sabe? Eu acho desnecessário. Porque, assim... É... Pra... Pra que as pessoas criam tretas, sabe? É uma coisa que eu me pergunto. Vira e mexe, eu me pergunto isso. É... As pessoas, elas estão muito... Elas têm uma voz muito grande, né? É... E eu não tô falando só de youtuber. Eu não tô falando só de youtuber, não. Tô falando de todo mundo. Todo mundo, quando entra no Twitter, se sente, assim... O dono do mundo. Todo mundo, quando entra no Facebook, é a minha timeline. Eu falo o que eu quiser, sim. As pessoas são muito donas da razão na internet. Né? Elas são muito corajosas. Elas são muito... Né? São as melhores pessoas do mundo. São as pessoas... Enfim... Eu acho que... Todo mundo tem qualidade. E todo mundo tem defeito. Né? É... E cabe a gente tentar entender. Tanto os defeitos, quanto as qualidades. Né? A gente não muda as pessoas. Tenta conversar. Né? E se a gente também não se entender, foda-se. Sabe? Eu tenho o meu jeito de pensar e a pessoa pode ter o dela. Eu acho isso, assim, extremamente natural. Eu acho que... Isso não é motivo de briga. Né? É motivo de ligar o foda-se. É o meu e a pessoa o dela. Sabe? É... Então, assim... Cada um liga o seu. E tudo bem. Né? A gente não concorda nessa parte. Eu acho que isso não quer dizer que, assim... Desfizemos a nossa amizade. Eu acho que isso não quer dizer que... Ah, eu não gosto mais da pessoa. Não, isso só quer dizer que naquilo ali, naquele momento, a gente não concordou com alguma coisa. Pessoas na internet, elas estão muito assim. Ah, é... Eu vou votar no Bolsonaro. Se você não vai, me desfaz amizade agora. Porque você não pode ser meu amigo. Ah, eu gosto de rosa. Se você não gosta, desfaz amizade. Porque eu não quero mais ser sua amiga. Sabe? Como é que pode uma menina gostar de azul? Sabe? São coisas, assim, surreais. As pessoas não têm paciência. As pessoas não têm entendimento. As pessoas não têm compreensão. As pessoas não têm o mínimo de empatia com ninguém. Elas querem que a vontade delas seja prevalecida a todo custo. Sabe? Não, a minha vontade. Quem tá comigo tem que concordar comigo. Não, quem tá com você, muitas vezes, pode concordar com o outro. Pode discordar de você. Sabe? E foda-se. As pessoas, hoje em dia, estão muito sensíveis. Sabe? Qualquer coisa machuca, qualquer coisa magoa, qualquer coisa... Ai, acabou a nossa amizade. Sabe? Sabe? Porque a gente pensa diferente. E não é assim. Eu tento sempre mostrar o meu ponto de vista, né? Sem agredir o outro, né? Sem dizer pro outro que o ponto de vista dele é errado. Até porque certo e errado é uma coisa muito de cada um, né? Tem aquele básico que é certo e é errado, né? E tem aquele básico que vai da educação que a pessoa teve. Como que ela lida com as coisas, né? Enfim, da personalidade de cada um realmente, né? E cabe a gente aceitar, cabe a gente conviver, cabe a gente tentar compreender que os outros são os outros, né? E foda-se. O Klaus costuma dizer que eu sou muito política, né? Ah, você é muito política. E não é uma questão de ser política, é uma questão de ser ponderada. É uma questão de tentar entender sempre o que que tá acontecendo, né? Eu não sou uma pessoa de esbravejar, eu não sou uma pessoa de, sabe? Tirar satisfações, eu não sou uma pessoa de... De me enfiar em treta, sabe? Treta é aquele negócio que tem gente assim que gosta, ô! Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha aí, não esquece, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.